Então, para começar, a gente vai falar sobre data science. Como transformar os novos clientes em compradores recorrentes? E, principalmente, como quebrar o paradigma da captação. Porque, como a Vivi falou, na Black Friday, em algumas datas especiais, a gente fica focando muito em captar mais e mais clientes, mas não sabe depois o que fazer com eles. Então, a Vivi já me apresentou, eu sou da PMWeb, eu sou responsável pelo time de estratégia da PMWeb, e a gente trabalha junto com o Renan, lá na Azul. Prazer. Eu sou o Renan, eu cuido de toda a gestão do Omnichannel da Azul, e do TudoAzul, que é o programa de vantagens da Azul. E a gente trouxe, eu acho que antes de entrar em tudo isso, eu acho que a gente trabalha muito em parceria aí à Grazi, e a gente vai misturar muito o conteúdo azul com o conteúdo que ela mostra para a gente na PMWeb. E eu trouxe um vídeo para contextualizar a vocês o que é a Azul, antes da gente começar tudo isso. Isso, e principalmente como a Azul se vê relacionada com todos os seus clientes, que não é simplesmente uma vendedora de passagens, uma dona de aviões, e sim uma empresa que tem relacionamento forte com seus clientes. Parece mágica fazer uma máquina que pesa toneladas voar, mas a verdadeira mágica em voar não está nos aviões, está nas pessoas. Pessoas não entram em aviões para ir de um lugar a outro. Pessoas voam para encontrar suas famílias, ver amigos, fechar negócios, realizar sonhos. Por isso, mais do que voar, o importante para a Azul é cuidar de pessoas. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Afinal, na Azul é a sua alegria que faz a gente voar. Esse vídeo é super simples, mas ele mostra bastante como a Azul se posiciona no mercado, que é um mercado que tem vários players, e nem todos os players trabalham da mesma maneira. Então, a nossa agenda vai ser... Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Data Science, sobre Lifecycle Marketing e sobre Data Driven Marketing. E o Renan vai explicar um pouquinho para vocês qual é a estratégia da Azul e do TudoAzul, e as estratégias do Omnichannel que eles utilizam para se comunicar melhor com os públicos. A gente não é gringo, mas a gente vai tentar abrir um pouquinho mais para vocês. E se não tiver suficiente, no final a gente abre para perguntas. Então, aqui falando do marketing, como uma forma geral. A gente sempre, já há muitos anos, vem tratando o marketing tradicional a partir de segmentações, de criação de clusters, de personas, de tiers. No caso de companhias aéreas, que são as categorias dos programas de fidelidade. E isso ainda hoje é atual, ainda é usado, mas não é mais suficiente. Hoje em dia, a maioria dos grandes players, os grandes e-commerce, as grandes companhias aéreas, estão tratando os clientes já de forma mais individualizada. Então, deixando de falar com o cliente por um segmento que ele faz parte, por ter alguma característica em específico, para falar com o cliente de acordo com o histórico dele. De onde ele vem, para onde ele vai, como é que ele se comporta. E a evolução disso é o machine learning, que é mais do que entender, só acionar esses dados, mas é entender esses dados, gerar insights e conhecimento de uma base que talvez a gente nem conheça, mas que a gente conseguiu aprender com ela. Então, o Data Driven Marketing, ele é o desafio de orquestrar todos esses dados em um lugar e acionar o cliente nas diferentes mídias como um cliente único. Aqui é um exemplo de um gráfico que a gente utiliza bastante na PMWeb, que é, eu consegui usar os meus dados de diferentes fontes, né? Então, ali a gente tem as nossas tags, a gente tem o Web Behavior, a gente tem as informações transacionais de clientes, as informações de loja física. Então, o que ele faz lá no aeroporto, nos diz respeito, sim, mesmo que eu trabalhe com marketing digital, o cliente é único. CRM e programas de fidelidade. A partir disso, a gente junta todos esses dados em um lugar só e torna ele acionável através de diferentes canais. Pode ser através de otimização do site e personalização do site, pode ser através de canais como e-mail, SMS e push, e através de plataformas de gerenciamento de dados, que são as DMPs, como para trabalhar a partir de remarketing. Então, até bastante a ver com a palestra da manhã, que falava, hoje em dia a gente faz estratégias de dados para clientes via e-mail. E por que não sair dessa estratégia via e-mail a partir de dados e ir para a mídia programática e trabalhar esses dados de uma forma mais inteligente? Aqui a gente tem também a Golden Selling Window, que ela é uma metodologia que é muito utilizada para mercado de travel. Então, o mercado de travel, ele é um pouquinho diferente dos e-commerces normais, de outros mercados, ele tem uma janela, que é uma janela que é muito clara onde você precisa te comunicar com o cliente. Começando sempre a partir da busca pelo voo. Então, a partir dessa busca pelo voo, até a reserva dele, eu tenho diversos pontos que eu consigo me comunicar com esse cliente e passar para ele uma informação mais relevante e que vai ajudar ele a fechar a passagem certa para ele. A partir da reserva do voo, eu começo a criar diversas oportunidades de cross-selling. A Azul, por exemplo, trabalha o cross-selling muito bem com seguro, com hotel, com espaço azul. A Upgrade Cabine tem diversos produtos, tanto os nossos quanto os de parceiros, que a gente consegue vender nesse momento, a partir do momento que ele comprou esse voo, até a hora dele embarcar. Isso. E aí, depois tem o momento para a viagem, né? No momento para a viagem, às vezes, esse momento entre a compra e a viagem, ele é super longo e, às vezes, ele é bem curto. No momento para a viagem, eu tenho outras oportunidades de cross-sell e ainda oportunidades como incentivar que ele faça o download do meu aplicativo ou que ele faça o web check-in, porque assim eu diminuo também as minhas filas no aeroporto. Durante a viagem dele, a gente fala que não é o momento, talvez, o ideal para eu me comunicar com ele. Muitas vezes, ele vai estar mais desconectado, mais offline. Então, talvez, nesse momento, até seja um momento de manter ele numa quarentena, de não oferecer nada novo para ele, porque ele já está durante a viagem dele. E aí, esses são os principais momentos que a Azul tenta se comunicar com o cliente e que faz todo sentido para o mercado deles. E aí, quando volta da viagem, a gente tem a parte de feedback, de tentar fazer uma nova venda para esse cliente a partir de origem e destino que ele já voou, porque a partir daí a gente já conhece mais o comportamento dele e pode oferecer coisas mais relevantes. E é também uma ótima hora de você captar mais dados a partir de feedback e de pesquisas para você também conseguir segmentar suas próximas comunicações com ele a partir do fim da primeira compra. Isso. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que mostra como é importante ser relevante. Aqui, quando a gente fala de mensagem broadcast ou mensagem blast, é aquela mensagem que é o tudo igual para todo mundo. Quando eu mando uma mensagem que é tudo igual para todo mundo, normalmente a minha conversão é X, digamos, alguns centavos por e-mail enviado, nesse caso. Quando eu mando mensagens que são transacionais ou segmentadas, ou seja, que são de acordo com o perfil do cliente e as transacionais são aquelas que têm a ver com a compra dele, a chance de eu converter é pelo menos três vezes maior. Já quando eu mando e-mails automatizados, que eles são feitos a partir de dados dos clientes, a chance de eu converter é pelo menos seis vezes maior. E a gente tem casos que chega a 40, 50 vezes mais receita por e-mail enviado do que um e-mail blast. Então, é super relevante eu ter bastante dados dos meus clientes para conseguir mandar a mensagem certa para o cliente certo na hora certa. Aqui, esse exemplo mostra bem. Se eu tiver que mandar a oferta do dia, eu vou ter que mandar para 200 mil pessoas para atingir a mesma receita do que se eu mandar 15 mil e-mails de abandono de carrinho. Claro que muitas vezes a gente não vai ter todos esses e-mails de abandono de carrinho para mandar. Mas eu tenho que cada vez captar mais dados para ter mensagens mais relevantes para mandar para esses clientes. E aqui, as pessoas... A gente fala que o Azul está trabalhando com a gente já faz uns quatro anos, mais ou menos, mas o início não é fácil. O início é difícil, às vezes, fazer com que a TI entenda que tem que disponibilizar dados e acredito que muitos de vocês aqui estejam passando por momentos parecidos. Então, é bem importante saber que a gente vai ter que começar de algum ponto e se esse ponto for ser mandar mensagens segmentadas, vamos começar a mandar mensagens segmentadas, mesmo que eu não tenha muitas informações. Depois a gente vai ter que passar por algumas mensagens automatizadas e assim por diante, até chegar no nível de life cycle, que é aquele nível que eu vou mandar. Vou continuar tendo mensagens blasts, porque muitas vezes eu não vou ter informação de toda a minha base. Vou ter muito mais mensagens segmentadas, vou ter muito mais mensagens automatizadas e consequentemente eu vou ter muito mais mensagens transnacionais, porque eu vou estar vendendo mais. É uma evangelização que você tem que fazer na sua empresa. Eu sempre brinco com a Grazi que isso aqui é o que eu levo para toda a diretoria quando eles falam, não, eu tenho que mandar e-mail, mais e-mail que eu vou mandar, que eu vou vender mais. E tem muita gente que isso é super difícil de entender, né? Então a gente sempre mostra isso, não, vamos mandar mais e-mail, mas vamos mandar mais e-mail bom e mais relevante para os nossos clientes que a gente vai vender melhor. E é engraçado que lá no Azul eles sempre perguntam, em que nível que a gente está? E em vários clientes também. E aí, aplicando tudo isso, a gente trouxe mais exemplificado tudo isso que a gente mostrou aqui nessa parte conceitual da Grazi. Falando de Azul, espero que todo mundo conheça a Azul já. O Brasil é azul, para quem não conhece. Azul Linhas Aéreas Brasileiras, a gente está no mercado faz oito anos. Esse aqui é o mapa de rotas dentro do Brasil da nossa concorrência. E a gente pode falar que o Brasil era assim no mercado aéreo antes do Azul chegar. Hoje o mercado aéreo é assim. Então tem muita gente que está se aculturando com o mercado aéreo no Brasil agora. E a gente tem um plano de expansão super grande aqui. A gente opera para 100 cidades no Brasil. E como falar com cada cliente. Como eu falo com um cliente que está lá em Rio Branco. Como eu falo com um cliente que está em Manaus, que está no Centro-Oeste, de uma maneira certa. E como eu falo com quem está em São Paulo, quem está no Rio, que está voando sempre. E tem mais opções de voo. Como a gente trabalha? Esse é o nosso lema lá dentro. A gente ama cuidar de você. A gente ama cuidar dos nossos clientes. Diferente dos nossos concorrentes, a gente sempre não vende passagem aérea, e sim vem de uma experiência em voo para todo mundo. Então desde a hora que você pesquisa a sua passagem no site, você abandona teu carrinho, até a hora que você embarca no nosso avião e desembarca no seu destino, é assim que a nossa equipe vai estar, cuidando de você. E como a gente faz isso? Primeiro, com pessoas. A empresa aérea é mais que a máquina, como eu falo no vídeo. É humano. Então a gente tem uma tripulação que sempre está lá para ajudar todo mundo. A gente trabalha muito com serviço diferenciado também. Para quem nunca viu isso, isso se chama Sky Couch, Sky Sofa, aqui no Brasil a gente vende. Eles são... é um produto super diferenciado da Azul. Isso... a gente é a segunda companhia aérea do mundo que tem, que é um... são quatro assentos da econômica para voos internacionais que viram uma cama. E você pode voar aí sozinho, ou até com quatro pessoas, como um sofá mesmo. Você vai... sai daqui do Brasil, chega nos Estados Unidos, sem sair do teu lugar, do seu sofá de casa. A gente trabalha muito com experiência em parceria, né? Hoje eu conversei até com o pessoal aqui tentando já fechar umas parcerias novas para esse ano. Vamos ver. A gente sempre também tenta... Falei com o Renan depois sobre parceria. A gente sempre tenta agradar nossos clientes de maneiras diferentes. Então, dentro do avião, o que você pode fazer para deixar esse cara feliz? Esse é um exemplo, acho que muita gente gosta. Em outubro, no Oktoberfest, a gente fechou parceria com a Zembar, que a gente deu cerveja a bordo para os nossos clientes que estavam indo para o Oktoberfest, como também estavam voando para outros destinos. Agora, no verão, a gente está dando protetor solar para todo mundo que está indo para destinos de praia, para... junto com a L'Oreal. Então, é sempre buscar novas parcerias e mexer a sua marca com marcas que são interessantes para você e para os seus clientes também, né? Falando um pouco de TudoAzul. Esse mercado de loyalty, ele é um pouco de fidelidade em si, ele é um pouco complexo. Todo mundo, quando pensa em pontos de cartão de crédito, pensa, pô, que negócio difícil. Tipo, eu nunca vou conseguir mexer com isso. E quem começa a mexer fala, é muita burocracia. E não é. No TudoAzul, por exemplo, você tem diversas maneiras de juntar pontos e de resgatar também. Hoje em dia, você consegue voar o mundo inteiro com o programa, não só com o Azul, mas com praticamente todas as companhias aéreas do mundo. Você consegue usar os pontos do cartão de crédito para resgatar a sua passagem. E outro dado legal, não sei, muitos aqui conhecem o blog Melhores Destinos, eles fizeram uma pesquisa recentemente falando sobre programas de fidelidade e o TudoAzul ganhou em todas as categorias. E isso foi muito resultado de todo esse trabalho que a gente faz de Data Driven Marketing e por aí vai. Então, entra site, entra call center. Eu trouxe mais isso aqui para vocês verem que não adianta nada você trabalhar muito se você não tem um produto bom no final e um sorriso no rosto para atender o seu cliente. Principalmente que não adianta trabalhar um ponto de contato só com o cliente. São vários pontos de contato que têm que ser trabalhados, desde SMS, e-mail, push, site, call center, e tudo para eles chegarem nesse resultado aqui. Isso é bem legal. E aí, falando como a gente começa a captar cliente, a gente, a Azul, tem esse relacionamento amigo, então a gente sempre procura trazer o cliente. Primeiro a gente converte o cliente, torna ele um cliente engajado, para depois a gente converter. Então, a gente faz que ele ame a empresa, para depois ele vender uma passagem para ele. Porque não adianta, é isso, eu não vendo passagem, eu vendo uma experiência. E aí, onde eu puxo esse cliente para mim? Eu começo, eu tenho desde speech em voo, eu tenho e-mails convidando o cliente a participar, tenho SMS, tenho push, tenho visita no site, eu tenho a minha gama de parceiros. Hoje em dia, por exemplo, eu posso ter uma promoção junto com o Banco Itaú, de uma pessoa que nunca voou azul, e eu negocio com o Itaú, e falo, pô, Itaú, você não quer convidar teu cliente? Para ser meu cliente, e eles serem, nós dois seguimos ganhando, isso. E você consegue engajar sua base com a minha promoção, e eu consigo crescer a minha base com o cliente engajado seu, que tem ponto. E também, em data especial, que a gente trabalha bastante, Black Friday, nós somos o único patrocinador de aéreo oficial, do blackfriday.com.br, e a gente está sempre atrás de novas parcerias e novas coisas para trazer cliente para a nossa base. Mas, não adianta a gente trazer cliente se a gente não cuida desses clientes que a gente está trazendo. Então, a gente tem as nossas estratégias de retenção. Eu vou falar um pouco para vocês dessas, no caso do clube, das nossas parcerias um pouco mais, de alguns produtos que a gente tem dentro do Lifecycle, e aí eu vou fechar aqui também com uma ação que a gente fez de reconhecimento a esses clientes que ficam com a gente aqui. Primeiro, sobre parceiros. Muita gente não sabe de onde você pode acumular pontos para você voar, né? Então, eu tenho os parceiros financeiros, que são os mais conhecidos, mas eu acho que pouca gente sabe que você pode, por exemplo, comprar um iPhone novo e já ter uma passagem aérea. Eu posso comprar uma geladeira e ter uma passagem aérea. Eu posso fazer o seguro da minha casa e ter uma passagem aérea. A gente tem toda essa gama de parceiros que a gente tenta trazer para engajar nossos clientes de maneira diferente. E um produto que a gente gosta muito é o Clube Tudo Azul, e é nele que a gente entra muito em Lifecycle quando a gente vai falar com nossos clientes. E principalmente em retenção, né? Em retenção, isso. Esse é o benchmark de retenção dentro do Azul. O Clube Tudo Azul, para quem não conhece, ele funciona como uma poupança de pontos, sem a burocracia de uma poupança, que você paga uma recorrência mensal que vai de 30 a 275 reais e você acumula pontos mensais na sua conta. Para que fazer isso? Os clientes que eu tenho que fazem isso, eu considero que são os clientes que assinaram a carteirinha de Brand Promoter, né? Eles são os clientes fãs da nossa marca. Porque eles estão dispostos a pagar uma quantia de dinheiro para ter benefícios na sua empresa. Então, só para contextualizar, o Clube, por exemplo, você tem acesso antecipado à promoção, você tem resgate diferenciados. O Clube em mil, você paga 30 reais por mês, se acumula em cinco meses, você já consegue fazer a sua primeira viagem, acumulando por 30 reais por mês. No Clube 10 mil, no primeiro mês, você já consegue fazer uma viagem ou até duas, se bobear. E eles têm outros benefícios, né? Os clientes do Clube, por exemplo, eles ainda têm os pontos, eles levam um ano a mais, além do normal, para expirar. O cliente do Clube 10 mil, ele já vira essa fira automaticamente. Então, é um super benefício para quem realmente está comprando a marca. E isso é importante. Isso faz a Azul reter os clientes. E aí, o Renan vai trazer agora umas informações de receita, propriamente dito, e engajamento mesmo desses clientes. O que a gente vê? A gente vê que quando esses clientes, eles optam por se engajar a essa marca, eles têm um crescimento muito grande de engajamento no total, né? Por exemplo, em parceiro financeiro, que é esse primeiro gráfico, daqueles parceiros que eu mostrei lá atrás, de cartão de crédito, o engajamento desses clientes, eles aumentaram em 60%. E nesse aprofundamento que o cliente tem com a marca, ele descobre que ele tem diversas vantagens de voar e de acumular pontos no crescimento de não-airliner, né? De parceiros não-aéreos, de iPhones, compras de geladeira, sofá, tem de tudo. Combustível. Esses clientes engajam 141% a mais no programa. E isso faz que a nossa receita do programa cresça muito. Então, desde um ano que a gente tem, a gente tem... Esse é o melhor produto e já representa uma parte bem significativa da receita que a gente tem. E é o cliente que a gente sabe que vai continuar com a gente mês que vem e daí por diante. Isso é bem importante. Agora, recentemente, o Clube fez um ano, mês passado, a gente fez uma ação a partir de dados. A gente tinha dados desses clientes na nossa base. A gente via para onde eles costumavam voar. Por que acontece também? Tem muito cliente que tem viagem recorrente. Então, ele já assina o Clube para já ter esses pensamentos de resgate a longo prazo. E a partir desses dados, a gente resolveu fazer uma brincadeira no aeroporto e premiar algum deles. Nossa! Ai, que chique! Beatriz, oi, tudo bem? Tudo bem! Eu não sei se você já sabe, mas hoje o Clube Tudo Azul está fazendo um ano. Em comemoração aniversário, a gente tem um presente especial para você. Caramba! Que muito obrigada! Eu gostei, adorei! Adorei! Obrigada, Marginha! Gostei, obrigada! Marginha! Você continuei com a gente. Boa no Mário! Agora eu vou até divulgar, eu vou falar para todo mundo fazer parte do clube. O Clube Tudo Azul está comemorando o seu primeiro ano com as pessoas mais importantes da nossa trajetória. Vocês, que voaram e acreditaram na gente. Para agradecer, todos os passageiros deste voo ganharão 5 mil pontos Tudo Azul para conhecer destinos incríveis. Claro que isso é só um exemplo, com 10 clientes que a gente faz, mas a gente vê que tudo que a gente consegue fazer, claro, o nível de detalhamento está um pouco maior quando a gente trata de 10 clientes, a gente consegue fazer no online e oferecer muitas coisas legais para todo mundo. E o legal dessa ação aí que eles fizeram é que os presentes dados pelos clientes foram baseados em conhecer esses clientes. Então, baseado nas preferências que esses clientes falam quando eles se cadastram no Tudo Azul, baseado nas últimas viagens deles, a gente pode ver que para algumas mulheres elas ganharam kit de maquiagem, outras elas ganharam mochila e tênis para corrida. Então, não é todo mundo igual. Cada cliente é o único e tem que ser tratado como tal. Exato. E aí, falando de Lifecycle Marketing, a gente está nesse projeto com a PMWeb desde o final de 2013, no começo de 2014. Eles apresentaram para a gente esse modelo de mapa de Lifecycle, de todos os pontos de interação que a gente consegue falar com o cliente. A gente levou isso lá para dentro na Azul e falou, é legal, atende a gente, mas a gente precisa de mais, porque a gente vê que tinha muitas coisas específicas no nosso negócio, tanto do aéreo quanto da fidelidade. E a partir daí a gente criou o nosso próprio Lifecycle da Azul. Então, a gente tem aqui, se eu não me engano, são 60 pontos de interação com o cliente que eu falo com ele. Então, se eu vou falar com a Grazi, a Grazi está em um momento do Lifecycle que eu não estou, que alguém aqui não está, que alguém dali não está. E o legal é que a Azul tem a preocupação de não falar com o cliente só como TudoAzul ou como Azul. Porque muitas vezes quando eu trabalho com um programa de fidelidade que não é a companhia aérea, eu recebo duas comunicações da mesma coisa ao mesmo tempo. Uma é do programa de fidelidade e outra é da companhia aérea. E no caso da Azul, não. Como eles trabalham muito em conjunto, acaba que o cliente é visto como um só. Ele sendo prospect, um prospect é um cliente que ele voa e não pontua, no caso. Porque ele não tem ainda o programa de fidelidade. Mas ele é um prospect para o TudoAzul para se tornar um cliente Azul completo. A Grazi é expert em aviação já. E aí como a gente trabalha? A gente sai da aquisição. Então, antes de fazer o cara voar, eu faço ele se engajar na empresa. Eu passo da aquisição para o engajamento. Com todos esses programas de invite e convidar o cliente a ser um parceiro da empresa, ser um amigo da Azul. E a partir daí eu vou para as etapas de relacionamento, que eu posso falar desde ele completar o cadastro dele se está incompleto. Falar com ele no aniversário, falar com ele no aniversário da cidade dele. Ou convidar ele, falar para ele convidar amigos. Eu vou para a conversão, que eu posso incentivar ele a transferir os pontos do cartão. Eu posso oferecer cross-sell de produto, posso mandar tarifa, abandono de carrinho. Vou no informativo, que eu posso mandar uma newsletter, que é um e-mail informativo de serviço. Uma alteração de senha, uma solicitação de pontos de um voo que esse cara fez e a gente viu que ele não pontuou. E conversando também com os inativos, fazendo eles sempre estarem perto dessa bolinha de engajamento. Falando com reativação, reengajamento, recuperação e sempre tudo fazendo ele voar e entrando naqueles itens de gold selling window para fazer esse cliente girar e movimentar nossa base. E o legal também é que isso tudo pode ser orquestrado. Não só e-mail, muitas vezes, aqui estão vários pontos de comunicação, mas às vezes não é só e-mail. É por SMS, é por push, é a mídia que é o meio que o cliente prefere ser impactado ou o meio que eu vou conseguir alcançar a conversão naquele momento do life cycle dele. Por exemplo, eu vou mandar um e-mail para um cliente, porque o e-mail tem um custo mais acessível, mas se ele é um cliente valioso e ele não abriu o meu e-mail, por que não mandar um SMS e fazer com que ele venha naquele momento do ciclo de vida dele? Ou se não, por que oferecer um serviço de último minuto, de last minute, sendo que ele já está no aeroporto e ele não vai abrir e-mail? Então eu mando um push, eu mando um SMS, oferecendo, por exemplo, um upgrade de cabine ou um espaço de conforto dentro do avião. A gente fala de clusters, né? Azul, a gente tem os nossos clusters que a gente trata por categoria, por tier, desde o TudoAzul, que é a pessoa mais básica que acabou de entrar no programa, que vai para o Topaz, que é o cliente que está começando a se engajar, indo para o Safira e para o Diamante, que são os nossos clientes mais tops, mas, claro, não adianta nada eu falar com esse cliente se baseando somente nisso, sendo que, quando eu volto aqui, eu posso ver que ele está em um outro momento totalmente diferente da vida dele. Então a gente sempre trabalha por perfil, por life cycle e por experiência de cada um desses clientes. Aqui a gente trouxe um exemplo do Ricardo, por exemplo. Ele tem 25 anos, é solteiro, mora em Recife e gosta de aventura. São dados que a gente tem dele a partir de conta de preferências cadastrais. Qual é o estágio dele dentro da Azul hoje? Ele é cadastrado no TudoAzul há nove meses, mas viajou apenas uma vez pela Azul, foi para Mato Grosso há três meses atrás. A gente recebeu um feedback dele falando que ele tem interesse em viajar mais e ainda não sabe o destino. A gente, como é uma empresa amiga, a gente trabalha muito com o tom de voz e como comunicar com esse cliente. Então a gente sabe o que a gente tem dele. A gente sabe que tem 25 anos, é solteiro, mora em Recife e gosta de aventura. Então a gente segmenta a mensagem falando Olá Ricardo, sabemos que você adora uma aventura, por isso separamos essa oferta especial para você saindo de Recife. No caso da Grazi, que é de Porto Alegre, a gente trouxe exemplos dela aqui. A gente via que ela não transferia ponto do cartão de crédito dela há um tempo. A gente fez uma promoção para ela oferecendo 50% de bônus e já ofereceu destinos saindo de Porto Alegre ali, seus 18 destinos nacionais e também ela deu a opção dela ir para Montevidéu. Além disso, a gente também tem aqui, são alertas tarifários de tarifas promocionais a partir de origem, então de Porto Alegre para a Goiânia, Florianópolis e outros destinos que ela tem promocional. Para a Grazi a gente mandou também a newsletter mensal para ela, então ela tinha 35 mil pontos, está boa de ponto. E já deu um resumo, isso aqui é um e-mail de serviço, acho que mais que vender é ser um e-mail de ajuda para ela e falar em que status que ela está no programa e se ela tem pontos pirando para ela poder usar isso. E essa newsletter mensal, a gente vê assim, quando a gente analisa as métricas da Azul no decorrer do mês, a gente vê que a newsletter mensal é realmente um e-mail de serviço, que nem o Renan falou, o cliente espera receber aquilo. Muitas vezes ele não quer entrar no site, se logar para ver quantos pontos ele tem, mas ele espera receber aquela newsletter e aquilo ali tem normalmente mais do que o dobro de aberturas do que os e-mails blasts. Então é super relevante, o cliente vê como serviço e faz todo sentido para a marca e para o cliente. Isso. E aqui também mais um exemplo de, ela ia fazer uma viagem para Congonhas, para que mandar a Grazi para a Fila, sendo que ela tem diversas opções para fazer o check-in dela. Então a gente oferece o web check-in, a gente viu que ela não tinha o aplicativo instalado, ofereceu o aplicativo e ainda está dando ponto para ela, ponto lá na conta dela toda azul, tirando ela da fila. Então a gente viu depois que a gente implementou isso, que a gente diminuiu a fila do aeroporto em quase 50%. Então é tempo para a Grazi, que ela pode dormir mais ou tomar um café no aeroporto se ela quiser. É redução de custo para a empresa, porque eu não preciso de tantas posições mais ali atendendo o cliente. E no final todo mundo sai ganhando a partir de dados que a gente tem aqui e a gente vai usando para acertar essas coisas. Hoje em dia a gente tem uma limitação de clientes heavy users versus clientes fiel. Nem sempre o seu cliente fiel é o seu heavy user. E o contrário. E o contrário também. Nesse caso, por exemplo, o cliente fiel é o cliente que menos voa. E o heavy user ele voa mais. Então é sempre o... Eu queria falar que às vezes o heavy user ele voa, por exemplo, pelo azul, porque é que nem nesse caso. Ele é de Campinas. Aí de Campinas é o hub da azul, faz muito mais sentido ele voar mais de azul. Mas aí quando eu pergunto para ele qual é a nota que ele me dá, ele é um detrator, ele me dá uma nota baixa. Então esse não é o cliente que eu quero mais. Talvez o cliente que eu queira mais aqui é aquele safira, que ele tem uma perspectiva de voar tanto ou mais talvez do que o diamante, mas ele pelo menos me dá uma nota melhor. Então eu quero reconquistar ele, eu quero conquistar ele para fazer com que ele faça as outras 30 viagens que ele não faz comigo. e que ele se torne sim um cliente advogado da marca, assim como é o Topazio ali o primeiro. Que voa 10-10 e é um super promotor. E como a gente olha um pouco disso, que a gente usa um pouco da promessa da tecnologia. A gente lá na azul acho que tem dados de 10 lugares diferentes mais ou menos, né? Então a gente tem umas 10 fontes de dados diferentes que a gente junta tudo num lugar e orquestra isso de uma maneira legal para ter tudo isso centralizado e conversar com os clientes. E a gente vê como promessa de tecnologia de ter esses dados fora da gente. Então desde comportamento de cartão de crédito, pesquisa, redes sociais, cada vez mais a gente ter dado para poder falar com esse cliente de maneira mais assertiva ainda, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.